Boa noite Hélio, fim de semana chegando, na abertura do campeonato estadual de motocross em Paraíso das Águas, uma cidade que sempre ofereceu uma boa estrutura para os pilotos e para o público, juntamente com a federação, e aí estamos na expectativa de tentar fazer uma prova boa, fazer uma prova para o campeonato, já que tem início de campeonato, tentar marcar o maior número de pontos possível, e começar bem a motocross esse ano. Começamos já o cross-counter esse ano, uma prova muito boa, bem estruturada, a federação juntamente com o Fabinho, fizeram uma prova muito boa lá no cross-counter, consegui ganhar as três baterias, e saí líder das três baterias lá do cross-counter. E fizemos também em Jardim, outra prova boa da federação, consegui sair líder em duas baterias, em duas categorias, e em segundo em uma bateria. Então, é início de ano, início de campeonato, e temos que estar bem concentrados, e que fim de semana vai ser um show para o público lá em Paraíso das Águas. Quero agradecer aqui os meus patrocinadores, o Escritório de Contabilidade Sudoeste, DS Pneus, o Supermercado na Kagame, o Hospital da Samel, o Tio Maurício, o Trola da Reprisul, o Odair da Top Race, a 4B Race, que juntamente com a Zanin estamos fazendo uma parceria boa aí, e nosso amigo David Belotto, do Central do Center Boy, outro parceiro do nosso aí. E vamos buscar mais títulos esse ano. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.